Está de volta a mais esperada feira de sementes da região, a 18ª feira regional de sementes criolas e da agro e biodiversidade, com o tema de geração em geração, sementes criolas sim, transgênicos não. Este ano teremos três dias de feiras, 5 e 6 e 7 de agosto de 2022. Será no Parque da Prainha em Fernandes Pinheiros, Paraná. Este tradicional evento reúne mais de 100 expositores, que trazem uma enorme diversidade de sementes, mudas, alimentos, artesanatos e conhecimentos para a partilha. Além de diversas oficinas voltadas à agroecologia e aos seminários regionais, alimentação saudável na sexta-feira e o seminário das famílias guardiãs no sábado. Reúnam-se com seus amigos, tragam suas sementes e venham participar. A semente criola é a riqueza do mato, nossa soberania no campo e no prato.